Inverno no sul do Brasil, temperaturas baixas, o tempo anda muito seco, nós temos baixa média pluviométrica aí nesse mês. O que está acontecendo? Nós estamos vivendo um momento de laninha, mas hoje os climatologistas através do IPCC acabaram trazendo uma notícia que o El Ninho vai se antecipar por dois meses. É sobre isso que falaremos hoje aqui para você no canal Geografia Irada. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Se você gosta desse tipo de material, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho, que sempre traremos um vídeo especial para você. Bom, hoje falaremos sobre o El Ninho, a antecipação do El Ninho em dois meses. Primeiro, o que é El Ninho e qual é a consequência dele para você? Bom, o El Ninho é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Você sabe por que o El Ninho, essa anomalia climática, tem esse nome? El Ninho significa o menino, muito fácil de identificar, na língua espanhola. O nome está relacionado diretamente aos pescadores do Peru. Eles percebiam que a água aquecia em determinada época do ano e isso influenciava diretamente a pesca deles. Como não sabiam uma explicação científica, colocavam a culpa em Deus. Como no Natal, próximo ao Natal, o aquecimento era maior, devido, claro, à estação do ano, nós temos ali a relação disso com o menino Jesus. Então, o menino Jesus virou El Ninho. O El Ninho aquece essa água do Pacífico e acaba afetando o mundo inteiro, as chuvas ou a estiagem. Para você que mora no sul do Brasil e sudeste do Brasil, o El Ninho traz mais chuva. Então, nós temos chuvas concentradas. Então, em anos de El Ninho, onde acontece a anomalia, nós temos um aumento da média pluviométrica. Se você mora no norte ou no nordeste do Brasil, o El Ninho traz estiagem. Então, nós vamos ter uma diminuição das médias pluviométricas. Vamos aprofundar um pouquinho mais, que isso é muito interessante você saber. Então, nós já temos aí uma média pluviométrica em algumas estações do ano mais acentuadas e outras estações do ano uma estiagem maior. Com o El Ninho ou a Laninha, nós temos uma intensificação. Então, o El Ninho antecipou. Nós estamos em mais ou menos no mês de junho, julho. Então, ele vai antecipar. Daqui a dois meses ele vai acabar ocorrendo. E assim nós vamos ter um aumento dessa média de chuva. Essa média de chuva pode ocasionar no escorregamento de massa, no deslizamento de terra, em mais enchente. Então, se você mora numa região que já tem um aumento da média de chuva regular, nesse período do ano associado a isso o El Ninho, nós vamos ter então momentos de chuva e um perigo aí para a região que você mora. Ao mesmo tempo, nós temos um problema com o El Ninho para a área norte e nordeste do Brasil. Então, se nós temos a redução da chuva nesse momento, com um ano de Laninha mais estiagem, pode potencializar as queimadas, por exemplo. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo que essa anomalia traz para a gente. Cabe ressaltar uma informação bem importante. Tá, Marcelo, por que muda de El Ninho para a Laninha? Por exemplo, estávamos vivendo, estamos vivendo o fim de um período de Laninha e vamos começar agora, daqui a pouco, um momento de El Ninho. Isso acontece porque existe um ciclo na água, um fluxo migratório da água. Então, quando a água se esfria e ela está em cima, mais próxima à superfície, ali nós temos um ano de Laninha. Então, aí a água vai circular. Quando a água quente ficar acima, vira um ano de El Ninho. É isso que está acontecendo. Então, nós temos a circulação da água, a água quente vai para cima, mais próxima à superfície. Então, nós vamos ter esse ano de El Ninho, que vai demorar em média de um a dois anos de período de El Ninho. Depois a água vai circular, a água fria vai para cima. Teremos, então, um ano de Laninha. Essa anomalia é cíclica. E o El Ninho pode ser fraco, moderado ou forte. Isso influencia diretamente na quantidade de chuva ou de estiagem. Em anos de El Ninho forte, por exemplo, nós temos muitas extentes e muitos deslocamentos de massa de terra no Brasil. Em anos de Laninha forte, nós temos muita estiagem e muitas perdas na agricultura. Para encerrar esse vídeo, vou falar uma curiosidade bem importante relacionada ao El Ninho. Você conhece a maior festa alemã do Shopping fora da Alemanha? Muito bem, a Oktoberfest. Você sabia que essa festa está relacionada diretamente a um ano de El Ninho? Nos anos de 82 e 83, 1982 e 1983, nós tivemos um El Ninho muito forte. Muita chuva, muita destruição, onde muitas pessoas também morreram na região do Alto Vale de Itajaí. O governador de Santa Catarina, naquele momento, ele resolve fazer essa festa para angariar fundos, arrecadar dinheiro e também reanimar o povo para a reconstrução da cidade. Então, a Oktoberfest, ela está muito relacionada a um ano de El Ninho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, aprendido um pouco mais sobre a geografia. Se você gostou, deixe aqui abaixo o seu comentário, sua dúvida, sugestão para um novo vídeo e não se esqueça de inscrever no canal, nós queremos chegar a 100 mil inscritos nesse ano. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.